Testamos na última semana o Galaxy S22 Ultra, novo smartphone flagship da Samsung e também o herdeiro oficial da antiga linha Note, que foi cancelada pela empresa. As minhas primeiras impressões desse smartphone são as melhores possíveis e eu vou contar nesse review como é que foi a minha experiência com esse grande dispositivo em todos os sentidos, não só na tela. Esse smartphone tem um zoom óptico de 10x e um zoom de 100x que beira o inacreditável. Na hora que você vai tirar foto parece que vai ficar tudo borrado, mas o smartphone consegue estabilizar ao máximo a cena com resultados sempre muito surpreendentes. É muito divertido enxergar tão longe com a câmera do S22 Ultra e além disso ela também enxerga no escuro. É isso mesmo, a Samsung apresentou um recurso chamado Nightography, que nada mais é do que o modo noturno que a gente conhece de velhos tempos, mas muito aprimorado pela empresa. A caneta S Pen fica em um compartimento próprio na parte de baixo do smartphone, ao lado da caixa de som e da porta USB-C. Ao ser retirada, ela aciona a tela automaticamente para você fazer anotações rápidas e desenhos. Pois é, a linha Galaxy Note pode não existir mais, mas as suas funcionalidades estão muito vivas no Galaxy S22 Ultra. E agora vamos voltar para as câmeras, que são realmente o grande destaque desse smartphone. Esse conjunto quádruplo de câmeras realmente faz bonito em qualquer situação, tirando fotos lindas e vídeos de altíssima qualidade, mesmo em ambientes pouco iluminados. Com uma boa iluminação, no entanto, as fotos ficam absolutamente perfeitas. O sensor principal de 108 megapixels tem abertura f barra 1.8, com autofoco laser e PDAF. Ele é acompanhado por duas câmeras telefoto, a primeira periscópio de 10 megapixels com zoom óptico de 10 vezes e a segunda, também de 10 megapixels e também com zoom óptico de 10 vezes. Ou seja, você pode dar zoom óptico de 10 vezes com essas duas câmeras, que também contam com foco automático de duplo pixel. Além disso, e isso é muito importante, todas essas três câmeras contam com estabilização óptica de imagens. Ou seja, seus vídeos vão ficar mais precisos e menos tremidos. Uma dessas câmeras telefoto, inclusive, conta com o recurso de vídeo Super Steady, que faz justamente isso. A quarta câmera que fecha esse conjunto é uma ultrawide de 12 megapixels com abertura f 2.2 e ângulo de captura de 120 graus. Essa câmera também tem foco automático PDAF, de duplo pixel e também tem vídeo Super Steady. As fotos e os vídeos que eu produzi com a câmera do S22 Ultra estão entre as melhores que eu já produzi com o dispositivo móvel. E esse conjunto de câmeras é realmente impecável, com foco rápido e preciso, um modo noturno que funciona de forma incrível e um zoom óptico de 10 vezes que entrega excelentes resultados. Quando você abre o software da câmera, ele te mostra quatro opções de zoom básicas, tanto para fotos quanto para vídeos. 0,6, 1x, 3x e 10x. Mas com o movimento de pinça, você consegue enxergar além com zoom digital de 30x em vídeos e de até 100x em fotos. Com resultados que variam dependendo da cena e principalmente da iluminação. De qualquer maneira, esse zoom de 30x e 100x pode não ser sempre muito aproveitável, mas é muito divertido. Especialmente em cenas bem iluminadas. Ele consegue entregar imagens nítidas, apesar de não serem comparadas a zoom ópticos de câmeras profissionais. Mesmo assim, os vídeos gravados com zoom digital de 30x são realmente bem impressionantes e vão fazer o maior sucesso nas suas redes sociais. Especialmente se a gente considerar que eles foram feitos em um smartphone. Ah, e vale citar que o modo noturno funciona com zoom óptico de até 10x. Assim você vai enxergar mais longe, mesmo no escuro. Assim como seu antecessor, o S22 Ultra pode gravar vídeos em 8K com 24 fps. Isso na câmera principal. E todas as outras câmeras gravam vídeos em 4K. Sempre que o smartphone percebe que a iluminação não é ideal, o modo noturno é automaticamente sugerido, facilitando a vida do usuário. Aí você só precisa segurar ele um pouquinho no lugar. Além disso, também vale citar que a Samsung lançou o app Expert Raw, que permite que você salve suas fotos em RAW puro e possa editar elas depois em um computador. O desempenho do Snapdragon 8G1 entrega tudo que o usuário precisa, seja para jogos ou para aplicativos de trabalho. No Brasil, o S22 Ultra foi lançado com uma única opção de memória, 12GB. E essa memória é LPDDR5, pois não deu tempo do LPDDR5X ficar pronto. Ele também conta com o recurso RAM Plus da Samsung, que pode aumentar em 2, 4, 6 ou 8GB a memória RAM do seu smartphone. Por padrão, ele vem com esse recurso ativado com 4GB. Por aqui, esse smartphone foi lançado em duas opções de capacidade. A primeira de 256GB, que foi a que testamos, e outra com 512GB. Lá fora, ele tem outras duas versões, uma com 1TB e outra com 128GB, que eu acho muito pouco, especialmente se a gente considerar que ele não tem um cartão, um slot para cartões microSD. Vale citar que em alguns mercados, o S22 Ultra foi lançado com o Exynos 2200, e apesar de ter um bom potencial, ainda parece precisar ser ajustado e aprimorado pela Samsung. O resultado é que os modelos lançados nesses mercados acabaram com alguns problemas de desempenho, o que felizmente não foi o caso no Brasil, já que a Samsung optou por lançar ele aqui com processadores da Qualcomm. Dessa forma, tudo que eu posso dizer sobre o desempenho do S22 Ultra com os Snapdragon 8 Gen 1 é que ele realmente atendeu a toda e qualquer necessidade que eu tive nessas duas semanas em que estivemos juntos. Isso significa muita coisa. Outro dos vários destaques do S22 Ultra é a sua belíssima tela AMOLED de 6,8 polegadas e tem um brilho impressionante de 1750 nits. A taxa de atualização dessa tela é de 120 Hz e ela é adaptativa, ou seja, ela é reduzida para poupar bateria sempre que você está usando uma aplicação que não precise de 120 Hz. A resolução da tela é um pouquinho menor que a do S21 Ultra, mas nada que comprometa. Afinal, a gente ainda está falando de 3088 pixels por 1440 pixels, com uma densidade de 500 pixels por polegada. Essa tela também tem uma excelente legibilidade, mesmo sob a luz do sol mais forte. E como se o brilho normal de 1750 nits não fosse o bastante, ela também tem a opção de brilho extra nas configurações que aumentam ainda mais o brilho. A tela tem um recorte circular para a câmera selfie de 40 megapixels, tem abertura f barra 2.2 e entrega fotos e vídeos de excelente qualidade, além de gravar em 4K com 60 fps. Essa também é uma tela muito resistente, pois ela conta com a proteção do vidro Gorilla Glass Victus Plus da Corning, que é excelente. Essa tela também conta com um sensor de impressões digitais ultrassônico integrado, que é tão rápido quanto confiável. Com um dia de uso, mais ou menos, ou dois, você vai saber exatamente qual é a posição do sensor na tela. E assim, pode desbloquear o smartphone simplesmente encostando ali, sem ter que apertar nenhum botão ou dar nenhum clique na tela. Pode não parecer, mas isso economiza um bom tempo ao longo de um dia de uso. Agora falando de design, o S22 Ultra é um dos smartphones mais bonitos que eu já usei na vida, com tela com bordas curvas que se encaixam muito bem na mão. Além disso, ele também é um dos mais pesados, com 229 gramas. Assim, ele não é para qualquer um, mas se você gosta de um smartphone grandão que nem eu, ele vai te agradar muito. As curvas ficam na parte frontal e na parte traseira. E não por acaso, lembram muito as do Galaxy Note 20, que é um aparelho que deixou muita saudade nos fãs. Aliás, o S22 Ultra tem outro elemento de design que lembra muito mais a antiga linha Note do que a linha S. O conjunto de câmeras que fica sem a borda, ou seja, ele está solto, os sensores estão soltos na traseira do aparelho. Isso me agrada muito visualmente, mas é completamente diferente dos outros modelos S22 e S22 Plus. Apesar de ele ter um design parecido com o do Note 20, as semelhanças param por aí, já que as câmeras do S22 Ultra são enormes e chamam muito mais atenção, além de serem muito melhores. Todo esse visual da linha S foi mantido no S22 Plus, por exemplo, que o André testou aqui no Olhar Digital, mas não está presente no S22 Ultra. Assim, podemos dizer que o S22 Ultra está em outra categoria, está em outro patamar, e não só por causa das suas câmeras sensacionais. Como eu citei no começo do vídeo, a caneta S Pen fica em um compartimento especial na parte inferior esquerda, no mesmo local que ficava a caneta no velho Note 20. Se você acha esse aparelho muito parecido com o Note 20, não é por acaso que eu vim gravar esse review com essa camiseta. Ela tem uma latência de 2,8 milissegundos, o que é realmente excelente. Ela também tem acelerômetro e giroscópio, e ela usa inteligência artificial para tentar entender o que você vai desenhar antes mesmo de encostar a ponta das tilos na tela. Nas duas semanas que eu usei ele como meu smartphone principal, o S22 Ultra se tornou praticamente uma extensão da minha mão. Ele é simplesmente muito confortável e muito agradável de segurar. Por mais que ele seja realmente muito grande e pesado, como eu já citei, ele se encaixa bem na minha mão e não é tão grande. Ele pode ser comprado em quatro cores, e todas elas me parecem muito bonitas. Além desse modelo preto que a gente testou, a Samsung também lançou nas cores branco, verde e vinho. A S Pen é sempre preta, mas ela tem a traseira de cada cor para manter o acabamento por fora. O S22 Ultra tem caixas de som estéreo e contam com som equalizado pela AKG, tem uma boa qualidade e um bom volume, mas sem exageros. Para ouvir músicas e para assistir a séries, elas ficam devendo. Nesse caso, eu recomendo usar um fone de ouvido. O som sai de um alto-falante na parte inferior e também pelo alto-falante no topo da tela, que tem um bom volume para ligações. O viva-voz também funciona de forma adequada. Como se espera de um flagship da Samsung, o S22 Ultra é mega resistente, com uma armação de alumínio reforçado Armor que oferece maior resistência contra arranhões e quedas. Mas essa parte eu não testei pessoalmente, pois eu não deixei ele cair no chão nenhuma vez. Além disso, na parte da frente e na parte de trás, ele é protegido pelo vidro Gorilla Glass Victus Plus, que é o mais resistente da Corning até o momento. A gente está falando de um smartphone que também é a prova d'água e a prova de poeira, com proteção IP68, ou seja, ele pode ficar submerso por meia hora, com uma profundidade de até um metro e meio. O S22 Ultra já é um smartphone muito resistente. Essa Samsung também mandou para a gente a SmartLED View Cover, que é uma capinha especial que se comunica com ele sem fila. O S22 Ultra tem uma bateria de 5.000 mAh que tem uma boa autonomia se a gente considerar o tamanho dessa tela. Mas isso também é me aéreo toda a eficiência energética do Snapdragon 8G1. Durante os meus testes, jogando, acessando redes sociais e assistindo a vídeos, a autonomia desse smartphone durou bem mais do que o dia inteiro, sempre com 30% a 40% sobrando ao final de um dia de uso intenso. Para você ter uma ideia, eu cheguei a 7 horas com a tela ligada, o que é realmente impressionante. O carregamento é de 45 watts, mas como a Samsung não manda mais um carregador na caixa, você vai ter que comprar um por conta própria. Nos meus testes, eu usei dois carregadores GAN, um de 65 watts e outro de 100 watts. E o carregamento levou o mesmo tempo nos dois, sem nenhuma surpresa, e carregou muito, muito rápido. Como estamos falando de um flagship, eu acho que a Samsung podia ter caprichado um pouquinho mais no carregamento, colocado um carregador na caixa, isso aí eu acho que todos deviam fazer, mas a verdade é que se você tiver um carregador adequado, esses 45 watts vão ser mais do que o suficiente para qualquer pessoa normal. Esse definitivamente não é o meu caso, mas eu não posso me comparar com a maioria dos usuários. Vale citar que o S22 Ultra também pode ser carregado sem fio, com até 15 watts, e também conta com carregamento reverso de 4,5 watts para carregar a bateria de outros dispositivos. O S22 Ultra foi lançado com o Android 12, com a interface One UI 4 da Samsung, com 4 anos de atualizações garantidas, algo que é digno de aplausos e é realmente excelente. Infelizmente, ainda é raro no mundo Android. A One UI 4 no S22 Ultra conta com todos os recursos que a gente mostrou nos reviews do Galaxy Z Fold 3 e do Z Flip 3, incluindo a possibilidade de deixar os ícones dos apps na mesma cor do seu sistema. Ele também conta com a barra lateral, que pode ser usada para abrir dois aplicativos ao mesmo tempo na tela, divididos na vertical, e essa divisão pode ter sua altura ajustada pelo usuário. Além disso, como a S22 Ultra é o herdeiro oficial da linha Note, ele conta com todas as soluções de software para S Pen, com um menu que aparece discretamente na lateral quando você tira a caneta do seu compartimento com a tela ligada. E quando você tira a caneta S Pen do compartimento com a tela desligada, acontece o que eu considero a grande sacada da linha Note. Você só tira a caneta e pode começar a fazer anotações na tela diretamente, e tudo isso fica a salvo automaticamente depois, o que é uma mão na roda. Em termos de conectividade, o S22 Ultra com Snapdragon 8G1 também está muito bem servido, com 5G, Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2. Além disso, o S22 Ultra também conta com Ultra Wideband ou WB. Mas quanto custa tudo isso? Custa muito caro, e esse é certamente o principal problema desse smartphone. O preço é bem salgado, mas esse smartphone faz por onde? Por causa de tudo aquilo que eu citei nesse review. No dia que eu gravei esse review, no site da Samsung, o modelo de 256 GB estava custando 8.549 a vista, ou 9.499 parcelado no cartão de crédito. Já a versão de 512 GB sai pelos mesmos 9.449 a vista, ou então por 10.499 parcelados. Vale lembrar que às vezes você encontra esses preços mais baratos em algumas lojas. E para concluir, será que vale a pena comprar o S22 Ultra? Bem, pelo seu desempenho, pela sua belíssima tela, pelo seu design, pela sua resistência, e principalmente pela sua câmera, que entrega fotos e vídeos de excelente qualidade, é impossível não recomendar o S22 Ultra para qualquer pessoa que goste do ecossistema Android. A não ser por um único detalhe, o seu preço. Se você tiver condições de comprar um aparelho flagship que custa tão caro, o S22 Ultra 5G certamente vai entregar tudo que você precisa. E ainda mais com 4 anos de atualizações garantidas, ele certamente vai durar muito. Então sim, dá para recomendar o S22 Ultra desde que você tenha dinheiro para pagar. Eu sou o Nick Ellis e esse foi o meu pequeno review do Galaxy S22 Ultra, esse aparelho fantástico que eu testei nas últimas semanas. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Até o próximo!